Você deve pensar que os narvais são criaturas míticas, mas eles são realmente espécies de baleia e são ainda mais incríveis do que você pode imaginar. Os narvais são principalmente encontrados nas águas do Ártico, e eles são conhecidos por seu longo e espiral chifre na cabeça, que na verdade são dentes modificados, que podem crescer de 2 a 3 metros. Esse chifre está presente apenas em machos, e em cerca de 15 a 25% dos machos tem. E acredita ou não, o chifre não é usado para caçar. Os cientistas acreditam que ele tem um papel na comunicação, detecção e possivelmente no estabelecimento da dominância entre os narvais machos. Os narvais são uma das baleias que nadam mais profundamente, com um aspecto muito elegante e corpo aerodinâmico, que lhes permite nadar pelas águas do Ártico com facilidade. Além disso, eles têm uma camada muito espessa de gordura, para mantê-los aquecidos nas mais baixas temperaturas. Então eles não são apenas uma lenda, eles são reais e são realmente incríveis, criaturas que podem chamar o Ártico de seu lar. Você sabia dessas curiosidades? Deixa o like e nos diga qual animal você quer ver no nosso próximo vídeo.